Música Rei Momo do Carnaval de Porto Alegre por 10 anos, ao meu lado está o Fábio Verzosa. Nós vamos conversar com ele para fazer um balanço do Carnaval este ano. Fábio, como foi então o resultado do Carnaval deste ano de Porto Alegre? Olha, sem dúvida alguma foi um Carnaval de superação, aonde o Carnavalesco Gaúcho conseguiu colocar à mostra toda essa criatividade. Uma vez que nós tivemos uma série de dificuldades econômicas que o país inteiro está atravessando, como o Carnaval não foi diferente, mas a gente viu um Carnaval de nível, um Carnaval de qualidade, aonde conseguiram buscar, através da reutilização de alguns materiais, da utilização de materiais alternativos, e fazer um verdadeiro espetáculo que nós tivemos aqui nas quatro noites, aqui na Passarela Carlos Alberto Rocha. Qual a expectativa para o ano que vem, então? Olha, da minha parte eu estou me despedindo este ano, este é meu décimo e último ano de reinado, eu acredito que eu venha certamente no Carnaval de uma outra maneira, eu estou com alguns convites e vamos analisar cada um deles. E eu espero que o meu sucessor respeite e goste tanto quanto eu amei durante estes 10 anos, ser o representante da festa máxima popular daqui de Porto Alegre. Ok, muito obrigada. Lívia Guilhermano, TVA, no Carnaval 2015. Música 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 Música